Tô Paulo Branco, médico-broctologista, olha, mantém faz um tempinho já uma clínica ou consultório bacana na rua Freicaneca, você que tá ali na Paulista, Consolação, Bela Sintra, aquela região augusta, consultório é em frente ao shopping Freicaneca, eu faço tratamento das doenças anais, hemorroida, fissura, fístula, pelínia perenal, estética anal, com laser, anestesia local e sem internação, em hospital próprio e clínica própria, tá bom? Liga, só passar um WhatsApp 952844144 e tem uma central, 24 horas, fala com a Mônica, 986663281, quer conhecer um pouquinho do meu trabalho? Vai no Youtube, mais de mil vídeos pra você ver, Proctologista do Tô Paulo Branco, quer ver fotos de doenças anais? Morróida, fissura, verruga de HPV? Vai no meu site atlas, topolobranco.com.br, redes sociais Facebook, Instagram, Instagram IGTV, tá aí do Instagram, arroba Proctologista, um abraço. Tchau, tchau, tchau.